Se tu te leve com o brevo, que toca, tô aqui comi Amo e bebê, que isso não acha um diaú Se tu te leve com o brevo, que toca, tô aqui comi Amo e bebê, que isso não acha um diaú Se tu te leve com o brevo, que toca, tô aqui comi Amo e bebê, que isso não acha um diaú Fiei em Malé Nhe canoí A sojaú da fora, fora Fiei em Malé Fiei em Malé Lúbib e Betulé Fiei em Malé A sojaú da fora, fora Fiei em Malé 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 Música Música Jesus confundiu a fé O exofiei em Malé E ganóis Azonjau da cor da volé We Jesus na uanomi No vivi de Tule We Jesus na uanomi A bukoto na to We Jesus na uanomi No vivi de Tule Me tonie me siye O lo segui 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 Me tonie me siye O lo segui 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 We Jesus na uanomi A cu cru no tome We We Jesus na uanomi Agua que você não come, come, eu não vou morrer Sáquete, 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 sáquete Núe, que é malena, joe Núe, que é malena, joe Núe, que é malena, jú, yo boilê sáquete Núe, que é malena, joe Núe, que é malena, joe Úermenônia, con todosaky, sáquete Núe, que é malena, m tubes, ve m cardio Núe, que é malena, joe Muito obrigado. De Los Números